Vocês não fazem ideia de como eu gosto dessa semana! Chegou na BGS, você que vai, ou você que sempre quis ir, ou você que tá se planejando, enfim, assista esse vídeo porque eu vou dar dicas muito importantes pra que você consiga acompanhar e curtir e aproveitar a BGS da melhor maneira possível. Tá bom. Mas, antes de dar essas dicas, eu preciso falar com vocês sobre onde eu estarei. Todo ano é muito partida, você vai na BGS, que dia você vai, eu queria te ver, onde eu te vejo? Então, respondendo a todos vocês, esse ano com certeza eu estarei na BGS e eu estarei na BGS pela primeira vez todos os dias. Todos os dias. Então eu vou estar no dia de imprensa, eu vou estar na quinta, na sexta, no sábado e no domingo. Todos vocês que forem na BGS conseguem me ver. Onde eu estarei todos os dias, guardem bem essa informação. Todos os dias eu estarei na Casas Bahia. Então tem o estande da Casas Bahia e eu vou estar lá e lá eu vou jogar com vocês. Lá a gente vai ter meet and greet, vai ter fotinha e tudo mais. Então todos os dias, tá vendo? Todos os dias. Todos os dias eu estarei na Casas Bahia. Ah, Patife, mas que horas? Pra você ter noção da hora exata, a hora que eu cheguei, aonde você vai, me segue no Twitter e no Instagram. O link tá aí no topo da descrição. Eu vou postar isso, eu vou postar as coisas todo dia, um dia antes, na hora. Eu vou ficar avisando vocês. Além do que eu vou postar fotos e tudo mais. Por exemplo, na Casas Bahia vai ter, cada dia eu vou jogar um jogo. Então eu sempre vou avisar o jogo que eu vou estar jogando, a situação. Então, mano, na dúvida, onde eu encontro Patife? Todos os dias na Casas Bahia, tá? Tenha isso em mente. Além disso, na quinta, que é o primeiro dia aberto ao público, eu vou ter também o Meet & Greet na Twitch TV, tá? Então sabe a Twitch, que é aquele lugar que eu streamo? Sei. Então, vou estar lá no stand da Twitch. E lá eu vou estar presente também, é outra coisa, né? Então você tá me procurando pela feira. Se eu já passou na Casas Bahia, já viu... Ah, passou o horário do Patife, você me procura no stand da Twitch. Porque a Twitch é quem me credenciou. Então eu vou estar lá com todo o amor e carinho do mundo. E vai ter Meet & Greet na quinta-feira, tá bom? E logo depois da Twitch, vai ter Meet & Greet fechando a feira lá no stand da BBTV. Sabe o stand do Controle 2, BBTV? Então eu vou estar no Controle 2. E em ambas eu acho que também vou streamar para os meus canais. Então você que me segue nos canais, na Twitch, vai ter stream de dentro da BGS. Na sexta, vai ser mais um dia que eu estarei somente na Casas Bahia, ok? Então passe lá, fica de olho nas redes sociais que eu vou avisar a hora que vai ter o Meet & Greet, a hora que vai ter o evento. Casas Bahia, Patifinho, não esqueça. No sábado, vai ter uma parada muito louca no palco do Black Desert. No palco principal da BGS, eu estarei lá. Vai ter Meet & Greet, vai ter brincadeira no palco. Eu não tenho certeza, mas se não me engano, é o sábado, aquele dia mais cheio, é também o dia que estará o zangado no palco da Black Desert e a gente vai intercalar. A gente não vai fazer nada juntos, mas nós dois vamos intercalar. Então você consegue tanto me ver quanto ver o zangado lá no palco principal Black Desert, no sábado, que é o dia mais cheio. Vai ter Meet & Greet, vai ter brincadeira, vai ser muito maneiro. No domingo, último dia de feira, eu vou com o meu time num evento super VIP. A gente vai, meu time, entre times e recentemente eu achei um time, joguei umas pizzas, enfim, é uma galera que vai jogar Rainbow Six Seed comigo lá no palco e você vai poder jogar comigo. Qual palco? Não sei. No stand da Ubisoft. A Samsung selecionou esse time comigo, né? Então eu vou levar esses meninos comigo. A gente vai jogar junto e você pode montar o seu time e desafiar a gente lá no stand da Ubisoft. Então eu começo o meu dia lá e logo depois estarei a Zuvinha. Onde? Aposto que você já sabe, estarei na Casas Bahia novamente. Então, todos os dias eu acho que o meu agradecimento aí para o pessoal da Casas Bahia que abriu as portas distantes dele todos os dias para mim, para receber vocês. Vai ser muito legal. Também fica aqui um agradecimento, obviamente, a Twitch, maravilhosos que me credenciaram e vão tomar conta de mim. A BBTV, que o Pedro é o lindo e me ajudou sempre com tudo que foi possível. E também um agradecimento ao pessoal da Black Desert por ter me colocado no palco principal. Estou muito empolgado, é o palco principal do evento, meu Deus, é sempre lindo. E não posso esquecer nunca da Samsung que você vai poder testar. Os incríveis Samsung Odyssey rodando Rainbow Six Siege contra o Batif. Meu Deus, vai ser muito legal essa BGS. E não vamos perder o raciocínio aqui. Temos mais uma coisa para falar, certo? Muitas pessoas vão pela primeira vez na BGS, muitas pessoas vão pela segunda, muitas pessoas vão pela primeira vez agora que é lá no Expo... É na Expo Center Norte? É isso mesmo, né? BGS Expo Center Norte. É isso mesmo. O evento é muito maneiro, mas tem algumas dicas que eu queria dar para vocês, para que vocês possam aproveitar este evento ao máximo. A primeira dica que eu preciso muito falar, e vai parecer para muitos de vocês, óbvia, mas é uma dica muito importante, é bebam água e se alimentem, tá? Isso é muito importante, pessoal. Muitas pessoas passam mal na BGS, então fica a minha dica. Leve uma garrafinha de água, tem bebedouro, compra uma garrafinha, vai bebendo o dia inteiro. Não espere estar morrendo de fome para comer alguma coisa, então leva uns biscoitinhos na mala e pança, isso é muito importante mesmo. Essa é a minha primeira dica e eu sei que é uma dica muito rápida, mas ela é muito importante, não sei o que parece, mas é importante. A minha segunda dica e não menos importante é a seguinte, meus queridos, levem uma blusa na mochila, tá? Você vai, provavelmente vai estar calor, quando você chegar lá vai estar o ar-condicionado, ele vai te rasgar e quando você sair à noite ele vai estar frio. Você vai perder a noção do tempo lá dentro e isso pode prejudicar a sua saúde. Falando sobre perder a noção de tempo, também queria falar sobre tempo. Você vai um dia só na BGS, muitas pessoas vão um dia só, vou só no dia tal, vou só no sábado, vou só no domingo. Se você vai um dia só ou dois, não deixa nada para depois, tá? É uma dica muito importante, parece que não, mas é sério. Chegou na BGS, cara, vi um notebook que eu quero dizer, pô, passei pelo instante da Samsung, eu quero muito testar o Odyssey. Mano, entra na fila, não pensa, não deixa para depois, nada. E é sério, chegou na BGS, você fala, ah, depois eu volto aí. Já era, provavelmente a fila vai estar muito grande, não vai dar tempo, vamos fechar a fila. Então, pô, tá andando, caraca o jogo que eu quero ver ali, jogando pra tal, mas entra na fila, não pensa, tá ligado? Ah, entra na fila. É sério, é muito importante essa dica, porque, principalmente se você tem pouco tempo, se você tem mais tempo, faça um planejamento baseado no mapa da BGS. O mapa já está disponível no site oficial da BGS, pega o mapa, setoriza ele, porque o evento é muito grande, é impossível ver tudo, é impossível participar de tudo, mas se você tiver o passaporte pra todos os dias, você consegue se planejar e fazer isso, tá? Não tenha medo de filas e não deixe nada para depois. Estou falando muito sério. Um recadinho importante, eu estou indo na BGS para ver vocês, né? Se você está aqui inscrito no canal, você consegue ver o trailer do meu canal. O trailer do meu canal é BGS, eu amo o evento, eu amo interagir com vocês, eu amo jogar com vocês. Todas as marcas que estão me levando estão providenciando pra que eu possa interagir com vocês, pra que eu possa ter esse momento, pra que a gente possa tirar uma foto e tal. Então, caso você me veja, saiba que eu estou lá por vocês. Eu não sou do tipo de cara que vai entrar no stand, ficar lá dentro, comendo e trocando ideia com a galera. Eu estou indo na BGS para te ver, tá? Não tenha dúvidas disso. Então, se você me ver, não pensa duas vezes pra ir lá, pra tirar uma foto, pra brincar comigo, pra trocar uma ideia. É muito tranquilo mesmo. Eu estou aberto pra receber vocês, não tenham vergonha, não sejam tímidos. Mas é muito importante. Eu realmente corro bastante na BGS e é muito perigoso. No ano passado, eu cometi uma falha muito grave mesmo. E eu preciso falar dela aqui com vocês, que é a parada de que eu travei uma saída de emergência e eu coloquei a vida de muitas pessoas em risco. É naquilo da... Os bombeiros depois vieram falar comigo que eu não podia ter feito aquilo. Eles me ajudaram muito na hora. Então, vamos tomar cuidado porque o evento é muito cheio. E se você me vê andando, se você ver que eu estou andando meio que na pressa, pergunta pra onde eu estou indo. Eu vou te falar o stand que eu estou indo. A gente se encontra no stand, tá? Evita, tipo, tentar me travar no meio dos standes, travar no meio das filas. Pra gente não aconteça isso. Ano passado, na hora que eu estava indo embora, eu estava saindo de máscara pra exatamente pra não fazer tumulto. Tinha muita gente cercando o stand do YouTube e aí me colocaram uma máscara e falaram, não, vai embora, não sei o quê. E aí o estéreo me trollou, avisou o pessoal e muita gente começou a me seguir. E a gente travou uma saída de emergências. Os bombeiros ficaram malucos. Foi um caos. Então, se você ver que eu estou andando e eu não consegui parar pra fazer uma foto, pergunta pra qual stand que eu estou indo que eu vou te falar. Ó, tendo pra stand que está, vamos lá, não sei o quê. Que a gente se encontra em algum lugar preparado pra receber a galera. Então, eu consegui dar uma atenção bacana pra vocês, ok? Também vale falar, né, do bolsar de sol chatão. E esse ano, levarei as camisetas da Patifaria para distribuir pra vocês na BGS, tá? Então, vai ter a camiseta do PlayStation, da Xbox. As camisetas não estão à venda. Elas são produtos únicos. Então, você que vai na BGS tem a chance de ganhar. Eu vou avisar no Twitter, eu vou avisar no Instagram. Ah, mano, eu vou entregar a camiseta pra quem chegar aqui e gritar batata. Aí, se você chegar lá e gritar batata, eu entrego a camiseta, entendeu? Entendi, entendi. Então, fica de olho nas redes sociais. Eu vou entregar camisetas para muita gente, tá? Não pra todo mundo que não dá, mas pra muita gente. Vai ser sortido. E vai ser muito legal. E a chance única de você ganhar essas camisetas incríveis. É só me procurar e eu vou distribuir elas aleatoriamente, tá? Então, me procure no evento. Fique de olho, porque você tem muita chance de ganhar camisetas se você for na BGS. Demorou? Além disso, vai ter brincadeiras nos palcos. Vai ter brinde. Vai ser muito legal. Então, eu realmente espero que todos vocês vão me ver todos os dias na Casa de Bahia. Vai ter na Twitch, na BBTV, no palco do Ubisoft com a Samsung, no palco principal com a Black Desert e ao longo da feira. Demorou, meus queridos? Então, muito obrigado. E, ó, fica de olho nas redes sociais, também na minha Twitch, porque vai ter live todo dia, lá de tempo. Demorou? É nóis. Um beijinho. Amo vocês. BGS. Tchau.